Ô Pê, começou. Boa noite a todos aí. Eu sempre gosto da boa noite na aula inicial, né? Estou bonitão hoje. Vamos continuar o nosso raciocínio das últimas aulas. Antes de entrarmos nos cálculos de malha propriamente dito, malha com circuitos em paralelo. Então hoje a gente vai continuar vendo a queda de tensão, trabalhando com a lei de Kirchhoff. Beleza? Então vamos fazer alguns problemas aqui. Vou mudar a tela. Temos aqui um circuito que vai determinar as tensões desconhecidas. Olha que bonitinho. Se eu olhar o circuito em si, olha o circuito em si aqui, ó. Eu tenho 32 volts, 12, 6 e 14. Aí você pensa, porra, mas você tem todas as tensões que você pode ter aí. Mas eu falo, não, mas eu não quero as tensões que ele tem aqui. Agora eu quero a tensão entre dois pontos aqui específicos. Ariel falando aqui. Interesta, Caimbo. Sim, Ariel, semana que vem eu quero uma live. Então vamos lá. Eu quero o ponto, a tensão entre esses dois pontos aqui. Como se eu tivesse um circuito, viesse aqui, plugasse o meu multímetro nesses dois pontos? Quero saber a tensão nesses dois pontos aqui. A primeira coisa que eu vou entender aqui, que eu vou olhar para isso aqui e começar a entender o que eu estou falando, o que eu estou falando aqui, é que eu posso ter não somente um circuito aqui, eu posso fazer esse aqui virar dois circuitos, né? Eu venho cá e vou fazer um cortezinho maroto, um cortezinho moleque, aqui, como a gente fez aqui. Então eu vou cortar esse aqui. Cortei o meu circuito. Beleza? E aqui, eu vou chamar isso aqui de malha. Que malha? Duas malhas. Uma malha aqui e uma malha aqui. Como se fossem dois circuitos independentes. Beleza? É claro que tem dois registros aqui só. Hipoteticamente teria corrente ali. Né? Então, pum! Vou fazer isso aqui. Feito isso, agora sim, eu vou reescrever. Eu vou escrever agora a minha tensão, minha lei de Kirchhoff, separadamente. Posso fazer aqui, por exemplo. Já vai me dar o que eu quero aqui. Não é? Imagina que eu esteja tomando este sentido aqui. Eu vou ter, fazendo o lado aqui, 32. Este sentido aqui, mais, menos. 32. Opa! Menos 12. Aqui, ó. Menos Vx é igual a zero. Zero. Beleza? 32 menos 12 menos Vx é igual a zero. Passando o Vx para lá, eu vou encontrar Vx é igual a 20 volts. Beleza? Aí você pensa, poxa, é só isso? Sim, é só isso. Eu vou pegar agora. Aí eu falei, eu vou dividir o meu circuito em dois pontos. Em qualquer um dos dois pontos eu consigo achar este resultado. Beleza? Então, eu vou fazer agora a mesma coisa para o outro lado, para ver se vai bater. Beleza? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Partindo daqui, neste sentido. Eu vou ter Vx, menos 6, menos 14, é igual a zero. Eu passo para lá, tenho também, e não nos é novidade, Vx é igual a 20. Então, essa aqui é uma possibilidade que eu tenho de pegar um circuito e fazê-lo com duas malhas distintas. Beleza? Caso eu queira aí uma tensão em dois pontos entre os meus componentes aí. Mole, mole? Mole, mole, né? Então, vamos praticar em outro problema. Depois enviarei todas as imagens para vocês, como sempre, claro. Não precisa nem perguntar, não. Nem precisa pedir também, não. Não sei se eu vou fazer isso. Aí. Então, tenho mais um aqui. Beleza? Se eu for chegando para cima, eu vou para caramba. Se eu chegar só isso aqui. Aí. Aí. O único ruim que agora, dando aula assim, eu tenho que fazer minha unha, né, caramba? Senão fica porcão no vídeo. Vamos lá, então. Vou pegar, tem duas malhas aqui. Eu tenho aqui, vamos chamar aqui de V de 1 aqui. Vou chamar esse aqui de V de 2. Vou chamar uma malha de cima aqui de malha 1. Nossa, mano. De malha 2. Ficou uma porcaria. Desenho o negócio tão bonitinho. Mas, enfim, vai dar para entender. Como é que vai ficar aqui, então? Na malha 1. Vamos pegar a malha 1 primeiro. Malha 1. Neste sentido, eu vou ter aqui. Aqui é mais, não é? Aqui é menos. Aqui é menos. Aqui é mais. Então, eu estou ganhando. Eu tenho 25. Passei aqui. Eu estou indo do mais para o menos. Então, a gente lembra. Do mais para o menos, eu estou perdendo. Então, eu tenho uma queda de tensão. Aqui, eu estou indo nesse sentido. Nesse sentido aqui, eu estou indo aqui. Do menos para o mais. Se eu estou indo do menos para o mais, eu estou ganhando. Então, mais 15. Isso aqui é igual a zero. Conselhentemente, passando o V1 pela de lá, eu vou ter V1 é igual a 40 volts. Essa aqui é o estado de tensão para o de cima. Para o de baixo, mesma coisa. Só que nesse caso aqui, eu tenho somente duas fontes. Não é? Sem problema para fins de interpretação da lei de Quichal. Então, eu vou utilizar agora para a malha 2. Para a malha 2, eu vou tomar esse sentido também. Então, do mais para o menos, eu estou perdendo. Então, eu tenho menos V2. Aqui, também do mais para o menos, eu estou perdendo também menos 20. Isso aqui é igual a zero. É o que falo na lei de Quichal. Conselhentemente, eu vou ter uma tensão V2 de menos 20 volts. Sem problema. Beleza? Então, Souza, essa orientação aí, você que dá? Ou eu que dito para onde eu tenho que ir? Você, você que escolhe a orientação. A gente falou isso no... Até a gente comentou isso ontem, se não me engano. A gente fez o problema com as duas orientações. Pode ser feito pela outra também, de problema ou não. Você que escolhe o que você quer fazer aí. Geralmente, cara, quando você vai fazer alguma prova, alguma coisa assim, cara, muitas vezes ele te dá, dependendo se puder dar um resultado diferente, ele vai te pedir uma orientação. Não colocar um problema, já a orientação para você. É quem escolhe é você, realmente. Sem problema. Se eu passo aqui, eu corto aqui a mesma coisa. Estaria ganhando 20, ganhando V2. Então, seria mais 20, mais V2, é igual a zero. É essa equação aqui multiplicada por menos 1. Então, o que faz? Aqui dizia a mesma coisa. Vamos supor que pegasse o contrário aqui. Ficaria menos 15. Ficaria de menos para o mais, mais V1. Do mais para o menos, Estaria perdendo menos 25. Ou seja, é essa equação aqui multiplicada por menos 1. Então, dá no mesmo. Qualquer sentido que eu pegar. Mesma coisa se eu fizer aqui em cima. Não é? Repara que se eu pegar o sentido contrário aqui, a única coisa que acontece na minha equação é multiplicada por menos 1. Então, não faz sentido mais um. Diferença para a gente, não. Beleza? Mole, mole? Mole, mole, né? Vamos fazer mais um aqui. Mais uns dois aqui. Botando uma coisa para cá. Vou fazer mais um aqui. Aqui eu tenho, utilizando a lei de Kirchhoff, para tensões, vamos determinar as tensões desconhecidas para o circuito mostrado. Esse circuito aqui é 1, e o circuito aqui é outro. Então, são os dois que faremos agora. Sendo que, nesse circuito, esses retângulozinhos aqui, tanto neste quanto neste aqui, beleza? São elementos desconhecidos, que podem conter fontes, resistores, ou combinação desses dois. Então, o que nos importa aqui é saber como é que está esse polo aqui. Beleza? Positivo e negativo. Vamos fazer isso aqui primeiro. Vamos fazer, vamos utilizar esse sentido. Eu sempre escolho o sentido horário, melhor o tempo e melhor o futuro do que o presente. Nossa, o passado. Horrível. Você vê que o passado nem sempre é muito bom. Isso já foi provado na aula de hoje, nos comentários anteriores. quando o Gelson postou aquela foto. Então, vamos para a frente. Sempre no sentido horário aqui. Então, eu tenho aqui do mais. Professor, oi? Esse sentido do 30 aí embaixo, isso não é por mais? Tá. Tá. Ele não falou que é resistor, não, cara. Ele falou que é um componente, que ele não sabe o que é. Pode ser uma junção de componentes. Ele colocou o polo assim. É uma opção do circuito, beleza? Então, eu tenho aqui do menos para o mais. Do menos para o mais, eu estou ganhando. Aqui, do mais para o menos. Estou perdendo. Do mais para o menos. eu estou perdendo. Do menos para o mais, eu estou ganhando. Jogando o nosso circuito, fica 60 menos 40 menos V de X mais 30. Isso aqui é igual a zero. Beleza? Eu vou ter V de X 60 menos 40 20 com 30 50, não é? 50 volts aí. 50 volts. Beleza? Mole, mole, né? Vamos fazer. Oi? Oi? Vou fazer a mesma coisa para esse aqui. Esse aqui é um outro circuito. Só mudou o formato. Não assustem com isso aqui não, tá, gente? Vocês têm maneira de assustar com o formato do circuito. Não assusta, não. Oi, Flore. Oi? Abaixa um pouco. Só para eu encopiar isso aqui. Só para eu encopiar o que você fez do ladinho deu para ver. 60 V X mais 30 igual a zero. 60 menos 40 menos VX mais 30 igual a zero. Isso. Aí, peraí. Só se você está de baixo aqui, peraí. Você colocou aí agora? Ah, vi. Vi. Beleza? Show. Pode mudar agora. Obrigado. Vamos lá. Esse aqui agora, vou fazer aqui, vou pegar o outro sentido aqui agora. Vou pegar esse aqui para eu utilizar esse aqui compositivo. Então, vem cá. Olha o sentido. Aqui, do menos para o mais, ganhei. Aqui, do menos para o mais, também ganhei. aqui, do mais para o menos. Perdi. E o V de X, não é? Eu não tenho aqui. É o que eu quero aqui. Beleza? Então, vou ficar aqui. 14 mais 6 menos 2 mais VX é igual a zero. O VX não deu para a gente, né? Então, não tem problema aqui de fazer nesse caso. Eu vou ter 14 mais 6 18 não é? Eu tenho o V de X aqui. 14 mais 6 20 menos 2 18 passando ele para lá menos 18 só que aqui eu não sei ele não informou para a gente qual é o pólo daqui. Não é? Então, vou deixar aqui mais 18 se eu tomar o sentido contrário ele vai dar 18. Vamos fazer aqui. Por exemplo, vai dar menos 14 mais VX pois eu sei que positivo e negativo bota positivo mais VX para cá eu vou ter mais mais 2 e no 16 no 6 ali ele vai ser o contrário agora, né? Vou ter menos 6 que é igual a zero. Menos 14 com menos 6 menos 20 mais 2 menos 18 passando para lá o VX é igual a 18 volts. O ideal geralmente é problema assim que a gente informa qual que é o pólo aqui para a gente ver realmente o sentido aqui. ou seria alguma coisa assim ou seria alguma coisa assim. Beleza? De qualquer forma a tensão realmente nesse VX aqui vai ser de 18 volts. Beleza? Mole, mole, né? Sem problemas? Dúvidas? Vou salvar essa aula aqui e já mando outro link lá. Beleza? Já volto. Já volto.